E também podemos ver que Minde recebe mais um ano os peregrinos a caminho de Fátima. São muitos aqueles que ficam em Minde, pernoitam em Minde e como podem ver pelas imagens agora estão naturalmente a preparar-se para jantar e também para descansar para depois fazerem os últimos 14 quilómetros que separam o Minde de Fátima. A todos eles a ter em Minde deseja boa viagem, uma boa caminhada e que cheguem com paz e com saúde à terra de Fátima. Estamos com a mesma afluência dos outros anos, grupos organizados, já amigos de longa data e cá estamos com as nossas instalações abertas para acolher os peregrinos. Com bastante coletes fotonocentes, com pilha e principalmente caminhar em fila. Com bastante coletes fotonocentes, com pilha e principalmente caminhar em fila. Com bastante coletes fotonocentes, com pilha e principalmente caminhar em fila. Com bastante coletes fotonocentes, com pilha e principalmente caminhar em fila. A CIDADE NO BRASIL Como também podemos ver, muitos dos peregrinos vêm de bastante longe, estão já com muitos quilómetros nas pernas, em cima dos pés. Aqui também, em Minde, aproveitam, como naturalmente farão noutros locais, para recuperar e também para receberem alguns cuidados de enfermagem. É também uma parte importante haver gente disponível para dar estes cuidados aos peregrinos que, de muito longe, vêm até Fátima. No ano em que se comemoram os 99 anos das aparições de Nossa Senhora de Fátima, Minde, uma vez mais, a receber aqui muitos peregrinos. Viemos agora junto de um dos paramédicos que está a dar assistência aos peregrinos. Quais as maiores mazelas? Boa noite. Nós somos a Associação de Paramédicos Catástro Internacional, somos de Lisboa. Vimos dar apoio aqui a Minde e também à estrada principal, ao Pedro dos Pastorinhos. Nós fazemos isto desde 2006. Bom, as mazelas mais comuns são as flictenas, as bolhas, as comuns bolhas, queimaduras a nível de profricção e também algumas queimaduras solares. É o mais frequente. Sem falar também das dores musculares, entorces, algumas roturas de ligamentos, que é o comum do que acontece aos peregrinos. Naturalmente que aqui será pior porque estamos mesmo na parte final e há gente já com muitos quilómetros nas pernas. É verdade, estamos quase a, se a Mora não me falha, entre 10 a 15 quilómetros. Entretanto, estamos quase a chegar a Fátima. Os peregrinos já estão exaustos, já caminharam muito. A assistência médica pelo caminho é quase nula. Então, a assistência médica acaba por ser aqui em Minde, onde o ponto se encontra mais a nível de atendimentos. Muito bem, muito obrigado pelas suas palavras. Também muito obrigado pela ação. Viemos agora junto de uma das peregrinas que está a receber a assistência médica. Muito boa noite, perguntava-lhe de onde é que vem. Eu venho de Rio Maior. Está neste momento a receber a assistência da enfermagem. Já pesam os quilómetros? Já, um bocadinho. Um bocadinho, a primeira vez, um bocadinho. Mas pensa chegar até Fátima? Sim, é para chegar amanhã. É amanhã. Muito boa noite, perguntava-lhe de onde é que vinha. De Setúbal. Vem de Setúbal. Vem já a caminhar alguns dias? Já há cinco. Seis, seis, seis. E como é que está fisicamente? Bem. Bem. É a primeira vez que faz esta peregrinação? É a segunda. É a segunda vez. Hoje, muito mais bonita com esta imagem de Nossa Senhora peregrina também aqui em Mindo. Claro que sim. Acho que se nota. Olha, isto é para que televisão tem que saber. Mindo. Mindo. Merito. Estou aqui. Mindo. Junto de mais uma equipa de peregrinos que está aqui a recuperar as forças. Perguntava-lhe, muito boa noite, em primeiro lugar. De onde é que vem? Vem da Amadora. Belas. E eles vêm, juntamos-nos todos ali na Secavém e viemos a pé. É Vila Franca, Cartage, Cartage Pé, estamos aqui. São já muitos quilómetros, há quantos dias é que começaram a estar aqui? Quatro dias. Quatro dias já da pé. Em quatro dias chegaram a Mindo naturalmente com algum cansaço? Com certeza. Então isto não é assim tão fácil. A gente já tem uma andorança, mas é sempre difícil. A gente sabe como é que começa, nunca sabe como é que acaba. Isto é sempre que os signos de Deus também não são fáceis para ninguém, não é? A gente para ter uma atitude, uma crença de Deus, também temos que passar por elas, saber o que Jesus Cristo sofreu. Isto é uma retribuição que a gente está a tentar fazer. Uma pequena, nem uma décima parte é, nem uma milésima. Portanto, é difícil, mas é fácil. A gente, a fé nos salva, a fé nos guia e a fé nos cura. Portanto, as pessoas que tiverem fé conseguem tudo. E a fé nos move também. E nos move, exatamente. Já agora, uma pergunta, tem corrido bem a viagem sem problemas? Olha, eu já cá venho há oito anos, já vinha cá todos os anos, mas vinha de carro. Há oito anos venho a pé e de ano para ano, graças a Deus, tem dado força, tem corrido melhor. E, portanto, a fé, voltamos ao que você disse, a fé nos move. E a gente, quando tem fé, tudo se consegue. E precisa de uma pessoa se dispôr a isso um bocadinho. Isto, às vezes, as pessoas pensam que a gente vai fazer uma prova física. Não, a gente vai fazer um retiro espiritual. E quando as pessoas fazem o retiro espiritual, tudo se consegue. E as pessoas têm que estar em Deus, com paz com Deus. Quando vêm na impregnação, vêm no retiro espiritual, vêm numa prova física, nem para provar nada a ninguém, nem eles mesmos. Mas sim, perante Deus. É isso também, está bem? Amanhã pensa, naturalmente, de chegar a fato? Sim, sim, para volta do meio-dia. É, com certeza. Só por muitas áreas, quer dizer, não sou dono da verdade. Só que uma coisa divina, muito má força, que viesse contra mim. Mas não, mas estou com Deus. Acho que vou conseguir mesmo. Esta noite foi também especial por recebermos aqui a imagem de Nossa Senhora Peregrina em mim. Mas a Nossa Senhora Peregrina é sempre especial em todo lado. É Mãe de Deus, é Mãe da Paz. É Virgem Maria, sou devoto. Ela já me apareceu duas ou três vezes, pessoalmente, a mim. Estou a falar consigo, estou-me toda a arrepiar. Ela me salvou. Devia morrer na carrinha, que ia ficando assado. Isto é verdade, isto é pura verdade. Vocês acreditem. Deus salva, Deus amor. Nossa Senhora é a paz da Igreja. É a paz do mundo. Acreditem, que é a luz da vida. É a luz que ilumina o mundo. Sem ela, o mundo seria bem pior. Porque ela foi o princípio de tudo. A Virgem Maria, nunca podemos esquecer, foi o princípio da fé cristã. Perceberam? É o princípio da fé cristã. Tudo que nós somos, que sabemos e que somos amados e não sei o quê, é através dela. Do amor dela que nos deu a nós. Porque ela foi concebida sem pecado. Deus Jesus Cristo. E os cristãos não têm que ter vergonha de falar de Nossa Senhora de Fátima. Ela é pura. Ela é a luz da vida. Nunca se esqueçam disto. Não tenham vergonha. Não tenham medo. O Papa diz, não tenham medo. Amem a Deus. Amem a Nossa Senhora de Fátima. Não tenham medo. Aquelas pessoas têm vergonha, às vezes têm medo. Parece mal. Mas parece mal aonde? Eu estou com Deus. Estou com a Nossa Senhora de Fátima. Estou com tudo. Eu vou até ao fim do mundo. Não tenham medo. É isso que é mais importante, está bem? A Virgem Maria nos guia a todos nós. Ela foi salvou-nos de João Paulo II. Elas salvou-nos da Segunda Guerra Mundial. O que é que vocês querem mais para provar? Digam! Muito bem, muito obrigado. O resto então de uma boa viagem e que cheguem em paz e tranquilidade. Até Fátima. Afe, Afe, Afe Maria. Afe, Afe, Afe Maria. Amém.